Se você quer comprar várias coisas no Watch Pokémon, eu te recomendo o revendedor Arceus. Contatos dele estão aqui na descrição. Ele é muito confiável, eu recomendo vários youtubers e criadores de conteúdo sobre o Watch Pokémon. Recomendo. Links na descrição. Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDJU. É um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos. Voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pro login, vocês vão ganhar um descontão da hora. Beleza? Tamo junto. Fala galera, beleza? Eu sou o Grishon, todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, cara, nós vamos testar aqui o Mega Stilex. A gente vai começar, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição ajuda bastante na divulgação. Então, considera deixar esse seu inscrito aí, mano. Então, me segue lá no site roxo, beleza? Tô fazendo live quase todos os dias. Então, vamos lá. Queria se trocar uma ideia, bater um big papo. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. Sem mais enrolações, cara. O Stilex normal, ele tem um status índice até aqui, ó. Ok, né de defesa. Seis de defesa física é muita coisa. Vamos ver o Mega. Eu não vi o Mega ainda, só vi o Shiny Mega. Vamos ver aqui. Confirmar se tá segurando meu Hell de item. Vamos ver aqui. Cadê meu Hell de item? Ah, o Stilex não pode se... O Stilex não pode Mega Evoluer? Sabe por que eu fico, sabe por que eu... Ué. Bom, rapazes, vamos lá. Vamos testar o Mega Stilex. Eu não sei porquê, mas quando eu coloco o Stilex no meu time, ele demora muito tempo pra poder aparecer a forma de evolução Mega dele. Eu acho isso estranho. Mas ele é muito bonito, cara. Ele é bonitão. Vamos fazer aqui um testezinho, mano. Teste padrão, mano. Vamos lá na Bush... Na Bush não. Vamos lá na cidade de Hunter Village. Um pouco pra cima ali. Vamos na Milotic pra gente ver como ele se funciona. Tá bom? Depois eu quero testar ele na Hell. Quero testar ele no Waterfall. Eu acho que o Waterfall não vai dar tempo. Mas vamos testar, ok? Vamos lá. Eu não vou vir aqui na pirâmide não. Eu vou lá na Milotic porque eu tô... Eu tô ficando insano hoje aqui no... Eu tô muito... Entendeu aqui? Tá piscando? Tá bom então. Vou ficar piscando aí. E... Cheguei aqui, ó. Vamos lá. Vamos testar. Vou fazer uma time lapsezinha. Cara, ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Falta só uma corinha nele. Uma corinha e ele fica perfeito. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Take it slow, let it go, make it slow, let it go. Take it slow, let it go, let it go, Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau